No ataque suicida de terça-feira a um campo de refugiados na Nigéria, eram três e não duas as mulheres que deveriam fazer-se explodir. Uma delas acabou por temer que os seus pais e irmãos estivessem ali instalados e desistiu e entregou-se às autoridades. Esta mulher terá alertado os militares que ali se encontravam para outros atentados que estarão a ser preparados. Vieram de uma cidade vizinha chamada Bobocha, isto de acordo com a mulher que foi detida. Ela confessou porque pensa que os seus pais estão no campo e por isso recusou-se a detonar a sua bomba. Não houve reivindicação deste ataque, que presume se esteja ligado aos extremistas do grupo Boko Haram, que pretende instaurar um califado no norte da Nigéria. Desde 2009, pelo menos 17 mil pessoas morreram e há mais de 2 milhões e 600 mil deslocados.